Olá, sejam bem-vindos. Que bom teros aqui. Sou o Jeff Nouveau. Hoje estou aqui no Lecense. Trouxe vocês para conhecer o Lecense da Construtora Pascoal. Esse empreendimento incrível dessa construtora renomada aqui no município de Itapema. São mais de 28 anos de trabalho em construção. Mais de 48 torres entregas. Vem comigo e vamos conhecer. Você vai adorar. Olá, sejam bem-vindos. Que bom teros aqui. Vamos conhecer a coragem do Lecense da Construtora Pascoal. Os quatro suites sendo uma máscara. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Que bom que você me acompanhou nessa visita. Adorou o Lecense. Na verdade, é um empreendimento incrível da Construtora Pascoal. Então, se você quer saber mais informações, me segue nas redes sociais e nos vemos por lá ou num outro vídeo. Velho abraço, saúde, paz e até mais. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma